Para o Clássico de Domingo, o Ceará não vai contar apenas com a boa fase do jovem Arthur, mas também pode contar com a experiência de Ricardinho. O foco do treinamento do Alvinegro é total para o jogo de domingo, o Clássico Rei, um jogador que entende desse campeonato à parte, é o meia Ricardinho. Inclusive, fez gols contra o principal rival, só que curioso é que nesses jogos, o Ceará não saiu com a vitória. O principal pensamento e objetivo é poder ajudar a vencer, independente se eu faça gol ou não, o importante é estar dando o seu melhor ali dentro de campo, é um jogo diferente, um jogo que é muito bom de jogar. O jogador vai fazer sua partida de número 219, já foram 34 gols marcados com a camisa Alvinegra. Ah, e vai para o seu 15º Clássico Rei, não é pouca coisa não. São várias, muitas histórias, cada um com a sua característica, mas o que sobressai num jogo especial desses é a paralisação que a cidade faz, a torcida, a expectativa que se cria para esse jogo, um campeonato à parte. Apesar da experiência, dos números de jogos e de gols, não adianta. O Clássico Rei sempre bate aquela ansiedade, é inevitável. Um jogador que falar que não sente uma ansiedade ou um friozinho na barriga até iniciar a partida, eu acredito que não vive intensamente aquele dia, aquele momento, o que o jogo em si pede. A gente poderia estar falando de 30, 40, 50 clássicos que talvez tivéssemos disputado, mas sempre tem aquele sentimento único, porque é um jogo que define muitas coisas. Clássico não tem essa, amigo. Os mais novos ou os mais experientes se rendem à mágica que é disputar um Clássico Rei.